Tô uma novinha, colocada, colocada, o que é que tu ganha, o que não tem nos alemão Vem pro baile de maquinha, sem sutinha, sem calcinha, que aí fica bem mais fácil de tu dar a bucetinha Vem pro baile de maquinha, sem sutinha, sem calcinha, que aí fica bem mais fácil de tu dar a bucetinha Bota a bucetinha na red O que bola putaria, tua minha puta que tá, quer sentar, vai sentar, vai sentar Ela senta na pica branca, ela senta na pica preta Ela queria ter duas bolsinhas e sentar ao mesmo tempo na branca Ela senta na pica branca, ela senta na pica branca Ela queria ter duas bolsinhas e sentar ao mesmo tempo na branca e na preta Toda a linha rola, ela senta na pica branca Ela senta na pica branca, ela senta na pica branca Ela senta na pica branca, ela senta na pica branca Seu malvado tá presente, pô! DJ ZL, machucador de útero, pô! Esse é o pico do Flamenguim, pô!